E agora nós vamos passar para um outro assunto, um assunto bem diferente que nos leva para Roma, que é a possível canonização do Papa João Paulo II e nós aqui torcemos para que isso aconteça. Eu sempre dizia, quando João Paulo II era o representante da Igreja Católica, o representante máximo, que ele deixaria saudades por sua bondade, por seu carisma. João Paulo encantava a todos, não é, Gerson? É, Tereza. O Papa João Paulo II foi um grande Papa. Não se aplica a todos. Nós aqui do programa temos manifestado nosso repúdio à possível canonização do Papa Pio XII, conhecido como Papa de Hitler, pois silenciou diante das atrocidades cometidas pelo regime nazista e, historicamente, ficou patente a sua omissão em relação aos 6 milhões de judeus assassinados em campos de concentração. No entanto, aplaudimos o Vaticano e seu movimento de canonização do Papa João Paulo II. Exemplos de humildade, generosidade, tolerância e humanismo. Esse grande Papa chegou a pedir perdão aos judeus, a quem chamava de irmãos mais velhos, pelos erros cometidos pela Igreja através da história. A Aurela de seu carisma deixou uma marca na Igreja Católica do século XX. Essa semana começou a ser vendido na Itália o livro Por que um santo? Do Monsenhor Oder, que relata atitudes do João Paulo II para se aproximar de Deus, como, por exemplo, a autoflagelação, reproduzindo o sofrimento de Jesus. O livro relata a existência de um cinto, perdurado junto com as vestimentas papais e usado por ele como açoite, além de dormir no chão duro e desarrumar a cama para que ninguém percebesse onde dormia. A santificação de João Paulo II é justa, não por estes sacrifícios, mas pela trajetória de sua vida, repleta de boas ações, de exemplos, de atitudes que o elevam com justiça a este status. A propósito, vou contar uma historinha. Um jovem veio pedir a um grande rabi que o declarasse rabi também. Estava no inverno. O rabi estava olhando pela janela, enquanto o candidato recitava o relatório de sua piedade e sabedoria. Dizia o jovem, olha, rabi, sempre visto-me imaculadamente de branco como o sábio de antanho. Nunca tomo bebidas alcoólicas, somente água. Também mortifico a carne. Trago pregos aguçados nos sapatos. E mesmo no tempo mais frio, deito-me nu sobre a neve. E mais ainda, diariamente, me aplico quarenta chicotadas nas costas nuas para completar a minha penitência perpétua. Enquanto ele falava, surgirá ao pátio um cavalo branco para beber água. O cavalo bebeu, depois rolou na neve, como os cavalos fazem. Olha, exclamou o rabi, aquele animal também está vestido de branco. Também só bebe água. Tem pregos nas ferraduras. E rola nu na neve. Também pode estar certo. Recebe sua ração diária de chibatadas. Agora, pergunto eu, é um santo ou um cavalo? Gente, a santificação de João Paulo II é justa, não pelos sacrifícios, mas pelas trajetórias de sua vida, repleta de boas ações, e exemplos, atitudes e amor que o elevam com justiça a este Estado. O que mais dignifica ser concedido a João Paulo II do status de santo da Igreja Católica é a sua condição humana, a capacidade que teve de rever conceitos como de pedir perdão aos judeus, de pedir perdão a Galileu, de pedir perdão pelos crimes praticados pela Inquisição. João Paulo II se eterniza, assim, como o Papa da reconciliação entre o presente e o passado, que é fundamental na história da humanidade. Olha, não há mais nada a acrescentar. O Papa João Paulo II, ele deixou exemplos tão maravilhosos, tão sublimes, como, por exemplo, perdoar o autor dos disparos, o homem que atentou contra a sua vida no Vaticano, ele fez questão de perdoar a este homem. Que dignidade, que santidade já possuía este homem quando estava entre nós na Terra. Gerson e Pedro, chegamos ao final do nosso programa, a você que nos assiste o nosso muito obrigada, tenha uma ótima semana e temos um encontro marcado no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!